Este Natal queremos oferecer algo que te acompanhe para o resto da vida. Que fique parte do teu ADN. Algo que te torne mais preparado e consciente da resolução que aí vem. Algo que te torne um bom profissional e um bom cidadão. O mundo não é o mesmo e quem disser que sim vai ficar para trás. O futuro é hoje e tens que planificar a tua vida à tua medida. Ofrecemos-te uma reflexão de temas tão importantes como o futuro da comunicação, o futuro da educação e o futuro da democracia. A transformação digital em curso. Queremos-te oferecer algo que possas usar onde, quando e como tu quiseres. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas.